Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rosiak Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo E eu tô gravando hoje porque o Prats fez uma cirurgia na orelha Ele não tá conseguindo falar porque tá muito dolerido Então eu resolvi gravar, ele pediu, então eu tô gravando E só quero deixar claro que eu não sei jogar isso aqui E provavelmente quando eu ver uma pessoa eu vou morrer, mas tudo bem Faz parte Peraí que pega minha risada agora Arma? Pra cá? Ele tá me ajudando Aqui? Opa Tá Obrigada, amor Eu tô sentindo que eu vou morrer Não vai morrer não Não fala, amor, senão vai doer, né? Tá Então, né, acho que eu não tenho assunto assim pra falar O que que tu fala nos vídeos? Curte e cheguei Que ponte bonita é essa, né? O céu tá bem azul hoje E hoje Hoje é quinta Hoje é quinta e o Brasil não vai ganhar Ah, é isso aí Aqui? Dá pra pular isso aqui? Não, só olha só Olha bem pra cidade Mais pra direita Desaproxima um pouco a minha Opa, fez merda Tá É aqui Opa, eu tô sem a arma Que esperto Cadê você, seus filhos da puta? O pessoal que deu um volta a gravar vídeo Acho que não tenho certeza Tá, ele falou que ele vai Nossa Ele falou que ele vai voltar a gravar vídeo na terça Porque daí já vai ter Melhorado a orelha, né? Porque, tipo Ele falou que ele tá tipo com capacete Mas não um capacete não Uma faixa Tipo um headset Que ele falou que é só tipo um headset aqui Tá E daí Ele vai tirar a terça E ele vai começar a gravar Voltar a gravar os vídeos de terça O que é aquilo ali que tem ali no chão? Dá pra pegar? Aquilo ali é só pra botar no carro Não vai até ele pegar Ah, tá Não precisa falar, amor Eu me giro Tá doendo? Tá Tá É que eu tenho uma dificuldade Em saber qual é a direita com a esquerda Pois é Com 16 anos na cara Tô aqui, amor Ok Não, né? Sempre reto? Só fala assim com a cabeça Tá Quero ver Tá 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 Ok Eu vou morrer Vou sim Tô sentindo Mano, não consigo te ouvir muito bem Ah, pega a arma, tá Cadê você? Não tem Nossa Nossa Ah, merda Vem em casa, filho da puta Não matei, não Ah Eu sou bem boa, né? M4 Ai Ai, ai Merda, merda, merda Obrigada Obrigada, amor Cadê esse filho da puta? Tô com a arma? Agora tá Deixa eu carregar pra ti Obrigada Cadê ele? Ele tá com uma bola só no pente Meu Deus Não me mata Não me mata Essa desgraça Não sei Cadê ele? Puta merda Ué Esse mesmo A caixa foi pra lá Pega a outra arma agora Que é problema A distância Tá, é Essa aqui, né? Essa aqui? O de baixo Tá Opa J? Cadê o cara? Ele vai me matar Tô sentindo Bane de novo Era isso que eu tenho? Que área? Não, era isso que eu tenho Aperce dois Ah, mirar, desculpa Não Aqui Mirar pra direita Ah, desculpa Ai, eu tô ficando sem falar nada Pois é Desculpa se esse vídeo ficar uma bosta Corre escurada Ah, corre escurada na frente Tá Olha na frente Mira, mira, mira Ai, ai, ai Cadê a arma? Aonde? Passou na frente O negócio Parece que eu Deve ter tava grade ali Atrás Merda Eu não consigo ver De diferenciar player de zumbi Tá no tiro? É Tá, acho que é atrás de mim Tá, então eu tô indo Mira Agora eu tô entrei dentro Ali Ai, ai, ai Ai, sou muito nu Meu Deus Que merda E ele pega? Não Que ódio Tá, pera Cadê? Tá travando pouco Tô com esse erro Não é ruim não Tô me chamando no chat Mas que coisa chata Eu sei que os famosos da Mas Ah, tá Ah, pra correr pra onde? Só que por aí Corre Por aí Aqui? Ai, merda Essa? Não J M4 Ai Ai, tem um zumbi J Sou muito cagona Posso pegar? Não, né? Olha pra esquerda Não entra, não entra Não entra Olha pra direita Olha pra direita Aqui? É Vai ter seu zumbi primeiro Cadê? Matei? Não, né? Não, tá vagado Ai, meu Deus Cadê esse bicho? Matei Tá Peraí, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Matei já? Nossa, que rápido Peraí, peraí Pega a arma Qual? M4? É Ai, ai Tá vendo os barulhos Meu Deus Tá vendo os barulhos Filho da puta Ai, cadê? Merda Cadê? Olha pra trás Ai Eu sou muito ruim Aqui atrás Ele entrou aqui, ó Ele entrou aqui, ó Aí, ó Pega a arma 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 Peraí Aí, atira Meu Deus Não fica parado Não fica parado Merda Pensei que ele tinha morrido Eu também pensei Como assim? Ai, que ódio Então tá Acho que é isso aí Falou vocês E o Pratis volta terça-feira E obrigado Por ver meu vídeo chato Ficou tão bom Então é isso aí, pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço Obrigado pela minha namorada Por ter gravado o vídeo pra mim E que graças, amor Te amo, minha deusa Te amo, meu anjo Então é isso aí, pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fomos E fomos